América e Atlético. O início de jogo melhor do América, né Toledo, que perder o Ribamar logo nos primeiros minutos. É, você vê a situação que a gente tá de chorar a saída do Ribamar, né? Pelo menos na cabeça tava ganhando. E o Rodolfo, que eu tô até preocupado, tá muito pra baixo, né? Quero dar uma força pro Rodolfo aqui, porque é um bom jogador. E é o que você falou, o Atlético um pouco desfalcado, o América aproveitou disso, teve uma postura boa. E aí o lance que eu falo, ó, a bola foi recuada pelo jogador do Atlético. Se pegou na perna do Rodolfo, aí tava impedido. Se não pegou, foi mal anulado, eu ainda tenho dúvida nesse lance. A bola bate na perna do Rodolfo, gol bem anulado com a ajuda do VAR. E deu o Atlético depois, Bel, começa a controlar a situação. Foram 20 minutos de domínio do América, mas o Cuca mexe muito bem. E havia aquela dificuldade de comunicação entre Alonso e Tietê, principalmente pela lateral esquerda. Mas o Cuca não mexeu, não, o América ainda tá melhor, esse gol aí deu um azar danado que podia ter entrado. O Atlético não teve melhora nenhuma no primeiro tempo, não, Xará. O América foi superior, vocês tiveram uma boa chance, mas foi só isso. Depois de 25 minutos ali, o jogo já fica equilibrado, quase um gol contra aí. E o Cuca teve que arrumar a comunicação, porque o lateral esquerdo nosso era o Alonso, o Tietê, que poderia atuar nessa lateral esquerda. É que, na verdade, o time tá meio manco. Sem Keno, sem Marrone, sem o Arana subindo o tempo todo, que tem o feeling de lateral esquerdo. O time opta mais pelo lado direito. Não pode abusar tanto do lançamento do Ebers. Aí, ó, o Eduardo teve esse lance. O América é bem melhor no primeiro tempo. Bem melhor. Tomou conta do jogo no finalzinho. Só que o Atlético dá uma crescida. Mas tem que ficar de olho nisso. Ó, o Zé Vitor muito bom que entrou. Mas o Bauman, né, a gente tá vendo, quase fez esse gol contra aí. Mas ele ainda salvou do Sacha chutar. E aí vem o segundo tempo, que o Atlético realmente vem melhor. O Sacha extremamente apagado no jogo. A gente já perdeu dois atacantes para o departamento médio. E o Sacha muito apagado, um a menos em campo. E o Guga mostrou por que o Cuca optou pelo Mariano. Aí o Hulk entra, entra mais ligado, entra mais atento. Ação no Savarino, com um número de assistências maravilhoso. E o Borreiro marca o primeiro com a camisa do gato. É, o Cuca conserta o time, colocando o Tietchan na lateral e arrumando ali no sistema tradicional. Agora o Hulk é diferenciado. Quando ele entrou, eu falei com os meninos. Ó, no último jogo ele aprontou e vai fazer de novo. O Hulk realmente vem com a bagagem da Europa e usou isso. E a falha, porque o Bauman tinha que estar ali no Borreiro e estava a um quilômetro de distância dele. Tem que ter cobertura no time. Não pode ser dessa forma. E o Daronco, mais uma vez, deixou bater no Hulk o tempo todo. Teve uma falta. Para com isso, meu irmão. Teve um lance que tirou a chuteira dele. Batem o tempo todo. Teve uma falta que não foi nada disso. Para com isso. Todos os adversários têm essa tática. Não teve nada disso. A América jogou limpo. Não bateu em ninguém. Está precisando até bater mais. Vamos ver o jogo da Argentina, América? Vamos fazer falta. O cara é bom? Faz falta, segura o cara. Nós estamos precisando de fazer mais falta. O Cavicchioli vem entregar essa no pé do Filipe Felício, que fica afoito com a bola. Erra a finalização. É meio nervoso. Me nervoso. Está nervoso, né? Segundo tempo, a gente vê aí que o América só foi arrumar alguma coisinha nos minutos finais. Depois que o Tietchan também vai para a lateral esquerda. Mas precisa, Bel, com o Nath, colocar a bola mais no chão. Não pode fazer tanta ligação direta. E assim ficou a tabela. Coisa maravilhosa. E eu ainda estou fora da... Mesmo nessa turbulência, com Covid, com convocações, com departamento médico, com atlético, está ali na parte de cima da tabela, mesmo com outras competições, a gente fica 3 pontos finais. Próximo jogo do América, confronto direto com o esporte aí em Toledo. É, aí é o nosso campeonato à parte aqui, né? O nosso campeonato são esses 5 aqui, mais o Juventude, que está no lugar errado, mais o Ceará, que está no lugar errado, mais um até goianiense que está no lugar errado. Nós vamos fazer um campeonato à parte e lutar para não cair. E eu fico feliz que cada dia que eu não caio aqui para o Z4, eu estou satisfeito. E o que eu gostei no jogo também foi do Fabrício Daniel, que veio do Mirassol. É um atacante bom, fez a base no Santos e eu acho que pode resolver aquele problema. Já que o Rodolfo não está conseguindo ainda, mas pode recuperar, e o Ribamar machucou, eu acho que o Fabrício pode ser a solução. E a Zaga, vão pôr a moçada nova, que eles vão dar conta. O Galo pega o Corinthians na próxima rodada, que perdeu para o Fortaleza ontem, e o esporte perdeu para o Fluminense. Amanhã nós vamos, inclusive, mostrar esses gols aí, para a gente poder... Aí, ó, está antecipando notícias. Inclusive, o Cruzeirense que foi dormir cedo, Toledo, achou que o time estava em décimo terceiro. O CSA ganhou, o jogo acabou meia-noite, e o Cruzeirense dormiu na décima terceira e acordou na décima quarta. Olha só, eu vou ter que... Aí, ó. Ele acompanha mesmo o Cruzeiro, né, velho? Ele acompanha. Ô, Fael, você é mais que nós que nós todos, ele assiste mesmo. Eu ia dar essa informação depois. Obrigado aí, viu, Fael. É igual o presidente. Valeu. Super informado sobre o Cruzeiro. A gente fala que o Atlético não tem nada para fazer. CSA e quem mesmo? Brusque. Brusque. Eu passei nesse jogo, falei, eu me nego, eu me recuso a ver uma pelada nessa hora dela. Mas vocês estão falando de CSA e Brusque? Ele viu.